Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Ei mãe, tô com saudade de você Com essas palavras que eu venho te escrever Em vários momentos eu queria me expressar Falar do meu amor e poder me declarar Eu lembro todo dia o que você passou A reação do meu pai quando engravidou Não queria formar comigo Uma família me negava, desprezava cada dia Lá de dentro eu ouvia os seus pensamentos Espremeditando minha morte, o meu sofrimento Me julgando, culpado de coisas que eu não sei Um pedido de socorro lá de dentro eu grisei Quando você chora eu me sinto sozinho Sinto, vou partir, vou seguir outro caminho Pelo menos a consolo de tudo que consome Não irei respirar da maldade do homem Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Tomei em espírito para o meu criador Aquele que me ama e não me negou Me conhece antes mesmo de eu estar no seu ventre Minha vida não é sua, só a Deus pertence Pra você viver Jesus deu a sua vida E você com o aborto tirou a minha Imagina mãe, quanta dor que eu passei Cada gota de lágrima que ali derramei Foi difícil pra mim sentir a sua rejeição A tristeza que doía dentro do coração Mas Jesus me ensinou como abertuar Tô aqui no céu que é um bom lugar Daqui de cima eu estou orando por você Pedindo a Deus para te proteger Que nada de mal possa te acontecer Ei mãe, eu amo você Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Ei mãe, aqui no céu eu conheci os anjos Você precisa ver os anjos glorificando ao Senhor Jesus me acolheu e disse que me ama Ah, quanta alegria que eu senti Aqui tem coisas que seus olhos não viram Nem que seus ouvidos ouviram Tem muita coisa que tá preparado para o povo de Deus Mas em verdade eu te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O Senhor fala que aquele que crê nele terá a vida eterna Ei mamãe, eu tenho orado muito pela sua vida Eu sempre vejo minha avó orando por você Ela chora muito, fica triste por ver você nessa situação que se encontra Mas ela tem fé Ela crê que um dia você entregará sua vida pra Jesus Que um dia você será uma nova mulher Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Aonde quer que esteja estou orando por você Eu não queria te perder Aonde quer que esteja estou orando por você Se a tua culpa pede sobre o seu coração E seu arrependimento a quebrantar Busque o perdão de Deus Aonde quer que esteja Então experimente a restauração Eu, como profeta do Senhor, profetizo sobre sua vida por interior O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã Aonde quer que esteja Eis que hoje, Deus escreve sobre sua vida uma nova história